E você, quem é que tem um amigo corno, bota a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia pra mim O sinalzinho é muita batida, não é muita boquinha Chuca a mão pra cima, faz o sinalzinho do Gaia Chuca a mão pra cima, faz o sinalzinho do Gaia Chuca aí, chuca aí, chuca aí É o que é do Gaia